Com vocês, de volta no Balanço Geral, o melhor apresentador do Brasil, quiçá do mundo, Cristian Gomes! Vamos sambar, meu povo! Hoje é sexta-feira, final de semana é só alegria, olha aqui, só no sapatinho! Hoje é sexta-feira! Prazer imenso aqui no programa Balanço Geral, hoje é sexta-feira, final de semana, com o grupo Sol do Samba, diz aí! Esse é o Balanço Geral! Pediu pra parar, parou! Beleza, que maravilha! Prazer imenso a você, melhor telespectador do Brasil, você do Balanço Geral hoje, com o sensacional grupo Sol do Samba. Seja muito bem-vindo! Valeu, valeu, Cristian. É um prazer sempre estar aqui, no seu programa. Um cara animado, rapaz. Você viu o cara samba pra caramba. Samba que nem um... Pacífico da escola, rapaz. O que é isso, hein? Olha, pra nós que é um privilégio imenso poder ter representado esse grupo rio-verdense que exalta tanto a nossa cidade e o nosso Brasil. Sol do Samba é um grupo que, de fato, não só nesse período de carnaval de fevereiro, mas tem mostrado que Goiás, além de grandes cantores sertanejos, cantores solos, tem também o privilégio de ter um grande grupo que samba e toca muito bem samba. Com vocês, aqui o grupo Sol do Samba, no Rebolo, ele, Diego! No pandeiro grande, Felipe! No cavaquinho, Joli! E no violão, o grande Gil! Sejam todos bem-vindos! Esse é o Sol do Samba! Olha, arreda o sol pra lá, as cadeiras, porque hoje nós vamos sambar. Vou perguntar pra você, Felipe, como é que iniciou esse grupo sensacional aqui de Rio Verde? Bom, o Sol do Samba começou uma roda de samba de amigos, começou na faculdade, há muito tempo atrás, e como percussou foi o Gil Mota, ele que chamou a galera, chamou a responsabilidade pra si, e montou esse grupo. Gil, você sempre gostou de sambar? Sempre, sempre. O que representa o samba pra você? O samba pra mim é a cultura brasileira, é o que mais representa a cultura brasileira. Acho que o samba mostra de maneira bem forte o que é o Brasil. A Bossa Nova é conhecida no mundo inteiro, e o samba também o mundo inteiro conhece. É difícil um grupo de samba no estado de Goiás? Sim, é difícil, é muito difícil. Até porque fazer samba em Goiás é você remar contra a maré. Mas em cinco anos acho que a gente conseguiu formar pessoas que passaram a gostar, e pessoas que já gostavam, mas não tinha muito, não tinha atrações, não tinha grupos tocando, mas a gente conseguiu criar um grupo, criar um público. E você já tem trabalhos? Como é que está a questão de músicas? Tem composições? Composições nós temos, estamos em estúdio gravando agora, não estamos com elas ainda afiadas na ponta da água, porque estamos em estúdio. Mas sempre, a boa parte do grupo, do tempo que o grupo existe, foi fazendo cover, mas do ano passado pra cá, que começamos a compor, estamos em estúdio, já terminamos uma música em estúdio, e estamos agora com as outras em andamento. E no show, Gil, qual música não pode faltar? Guere Guere, que estávamos cantando agora há pouco, que é uma música, Curtindo a Vida, que é uma música de um grupo do Rio de Janeiro, essa não pode faltar nunca, principalmente de alguns meses pra cá, tem um ano já essa música, e essa música não pode faltar, que é o Curtindo a Vida. E agora também recentemente, eu sou o cara pra você, do Tiaguinho também. Tiaguinho também. Vamos ver ela então? Eu sou o cara, pra você telespectador do Balanço Geral, você é o cara e você é a mulher, com toda certeza, é muito especial pra nós. Diz aí, solta o samba! Vamos lá! Um, dois, um, dois, três e... O Balanço Geral é... Ele não se perece, fala mal de você, pega logo a escada, pô! Manda ele sim! Toda vez que eu te vejo, eu te quero mais, 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 pega logo a escada, aquele moço sabe, faz, mais, eu não sei por que você fica se enganando assim, se para, me, para, você nasceu pra mim, né? Ele andava descendo do raio que você me mandou, a baseada do chiqueira, do Tiaguinho também. Agora a mente saiu, e você saiu, se atrapalhar, como dará, no que cheio de amor. Pode dar pra mim, seguindo seus defeitos, quero mesmo assim, pra me dar perfeito, do que foi, só bem, só bem, só descafé aqui, ó! Só olha pra ele, sim, moleque, sim! Sai! Ele não te ama como eu, não te ama do que eu, no meio do que ele faz a mão, meus dois copéis, o tempo está no fim, é melhor você se decidir, tem uma novinha atrás de mim. Ê, 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 Eu sou o cara pra você E, 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 eu Só você que não quer, e, 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 e Esse é o Sol do Samba Aqui no Balanço Geral Rio Verde Olha, nosso tempo aqui é um tempo curto Mas a gente quer demais agradecer a presença de vocês Vocês vão continuar aqui no programa Hoje vai ter sambinha mês de fevereiro Vamos encerrar junto com a gente Olha, nós vamos a um breve intervalo comercial E daqui a pouquinho o programa Balanço Geral tá de volta Mas vamos encerrar cantando Com o Sol do Samba E, 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 eu Eu sou o cara pra você E, 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 e Só você que não quer, e, 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 e Uh, nota 10 Foi bom demais